É que eu já perdi vários amigos, viagem na emoção É que eu já perdi vários amigos, viagem na emoção Quando foi bem, foi tarde, morreu com a peça na mão Quando foi bem, foi tarde, morreu com a peça na mão É que essa vida louca e aí é o anjozão É que eu já perdi!